Então deixa aí seu like galera, vamos voltar galera, igual eu falei Hoje vamos acordar esse gigante maldito, maldito Olha escovando o dente com a tocha Olha lá galera, olha a medusa Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo de Minecraft aqui no canal Interrompemos essa programação para uma notícia urgente Eu galera, só para dizer que vocês estão pedindo muito a lista desse mod e o coelho instalado mano Eu coloquei o link desse mod aqui no primeiro episódio dessa série Então voltem lá no primeiro episódio da série que vai estar o link desse mod que a gente está usando O mod Hytale e também vai estar o Texture Pack Tio Venom, por que você não colocou nesse vídeo aqui? Galera, porque se eu tiver links externos do Youtube, nenhum vídeo do Youtube O Youtube não vai enviar o vídeo para vocês Então eu coloquei no primeiro vídeo da série Passem lá no primeiro vídeo da série e instale esse mod e joguem aqui comigo Sim galera, vamos jogar esse mod de Hytale juntamente, todo mundo junto, unido E vamos descobrir tudo o que a gente tem que fazer aqui Muita gente queria, então eu coloquei Então passem no primeiro vídeo dessa série Aventura em Hytale 1, beleza? Está lá tudo na descrição do vídeo Voltamos agora com a programação normal do canal Doença mano, meu Deus Galera, vamos entrar aqui, vamos ativar todas essas alavancas que tem aqui Para a gente ver se abre alguma passagem secreta E você já chega, eu vou ativar as alavancas E você ativa o seu like aqui no canal Ai meu Deus, ai meu Deus Desapareci Porque isso é importante para caramba E ajuda a gente, cara, continuar aqui a série boladíssima Igual a gente está fazendo aqui Mano, mano, mano Cadê eu? Caraca Então deixa aí seu like, galera Compartilhe esse vídeo com todo mundo Compartilhe esse Cara, todo dia que sair o vídeo Compartilhe no grupo da escola Compartilhe no grupo da família Manda para o teu primo Manda para o irmão Manda para o tio Para a irmã Para a sobrinha Para a mãe Para o avô Cara, compartilha no Facebook O Facebook é muito bom de compartilhamento E ajuda para caramba Tio Tio Venom E vamos voltar, galera Igual eu falei Hoje vamos acordar esse gigante maldito Maldito Olha escovando o dente com a tocha Que doente Enfimando a tocha dentro do olho, velho Vai se machucar Vai se queimar, Venom Beleza, galera Vamos entrar aqui E vamos começar a ativar as alavancas Que eu não sei Onde que é Qual que é qual Opa Opa Vamos ativar tudo, galera Eu acho que abriu A gente ativou essa Ativou, né Ativou Galera, eu acho que abriu tudo Ai, meu Deus Logo de cara Já tem um Creeper de pedra ali Oh Oh Galera Não é um Creeper de pedra, não É um Creeper Petrificado E um morcego Também petrificado Quem que Que, que, que Cara Cara Galera Quem que transforma As pessoas em pedra Isso mesmo, galera É a medusa Caraca Será que tem uma medusa aqui embaixo, mano? Será que se eu olhar pra ela Mano, tá muito difícil Esse mod já não tem nada Eu tenho que farmar primeiro, galera Eu tenho que farmar Tô com muito medo Olha quanta cabeça de esqueleto Olha aqui, lá embaixo é o que? O que que é aquilo? O que que é aquilo? Ter de aranha Pera aí, tem um Creeper ali, galera Tem um Creeper ali Tá vindo, ele tá vindo Deixa ele vim Deixa ele vim Que a gente mata ele aqui em cima Ele não vai vim, né? Ele vai quebrar a minha escada ainda Que eu tô ligado Essa besta Ai Olha, o Creeper já virou pedra O Creeper Cara, eu vi ela ali Ó, o morceguinho Voltou a ser morcego Vamos ver se ele vai virar pedra instantâneo Ó Virou pedra Virou pedra Ai Ela tá ali atrás do fogo, galera Ela tá ali atrás do fogo Ali, ó Olha lá Olha lá Olha lá as cobrinhas Meu Deus Ela tá atrás do fogo agora completo Vocês viram o cabelinho? É a Medusa, galera É a Medusa Pera aí Ela tá aqui Tá vendo aqui, galera? Aqui, ó Mexendo Olha ali o rabo dela Já vi ela de novo Olha lá o rabo dela ali, galera Olha o rabo dela O rabo da Medusa Mano, eu vou virar pedra Deixa eu ver se ela tá batendo o Creeper de pedra Matei ele Só que ele continua sendo pedra Pera aí, galera Vamos investigar Antes de ali nela Antes de ali A gente dá aqui o Investigation Vamos dar uma clareada Vamos dar uma clareada nisso aqui Vamos dar uma clareada nisso aqui Olha lá, olha lá, galera Olha lá, olha lá, galera Ó, vou mostrar aí Olha lá Olha lá, galera Olha a Medusa Deixa eu tirar aqui Olha Olha Mano, eu vou virar pedra Eu acho que eu preciso de um espelho Eu vou virar pedra Eu preciso de um espelho Pra refletir o reflexo dela Pra ela própria Tá ligado? Aí ela Tipo Aí ela vira pedra no meu lugar Mano, eu tô com muito medo Se eu tenho uma flecha, velho Eu tenho que fazer um arco, galera Sério Eu tenho que fazer um arco Eu vou morrer Eu vou morrer hard aqui, mano Eu vou morrer hard aqui Deixa eu matar esses Creeper Antes que eles renasçam E eles depois tentam me matar Eu vou levar uma cabecinha nessa Pra botar ela em casa Depois eu pego, né? Depois que eu matar ela Mano, eu vou lá Eu vou chegar nela Ah, vou ver o que é isso aqui vermelho O que é isso aqui vermelho? É uma aranha? É uma aranha de pedra, galera Só que a aranha deve ser bugada a textura Tá ligado? Galera, eu vou tentar pegar ela De surpresa De surpresa E já me viu Ai meu Deus Olha a cara dela Ai! Veno Xtreme foi transformado em gorgonzola Por uma gorgona Pontuação 11 Como que eu não olho praquilo, galera? Como que eu não olho praquilo? Mano, esse jogo tá muito difícil Tá muito difícil, mano Tá muito difícil Sérião, sérião Nem pedra eu tenho Ai, eu tenho pedregulho Graças a Deus Graças a Deus Eu sei que eu tenho que farmar Pra pegar pedra Vem pra cá Vamos fazer aqui a picaretinha O mais Cara, o mais sensato É a gente deixar quieto, galera Deixar quieto E vamos farmar Tá ligado? Vamos entrar numa Numa caverna E vamos começar A procurar ferro E diamante Senão a gente tá ferrado A gente tá morto aqui Deixa eu levar isso aqui Deixa eu transformar isso aqui em pedra já Pedra e madeira processada Que já dá pra fazer algumas coisas Mano Beleza GG Vamos dormir E vamos achar Ó Fui morto Transformado em gorgonzola Eu virei um queijo gorgonzola, mano Vamos achar uma mina E vamos farmar, mano Senão a gente nunca mais vai conseguir pegar Tipo Não vamos conseguir Não vamos Simplesmente não vamos O que que é isso? Por que que tem carne aqui de ovelha? Eu sei a resposta, galera Formigas Formigas Falar em formiga Eu vou ali ver Aquela formiga que tá comendo ovelha Já terminou de comer ovelha Tá comendo ovelha ainda Isso aqui é um formiga Ai meu Deus Cara, vou fazer armadura de chitim primeiro, galera Vamos fazer armadura de chitim Olha uma com a minha pá Vem Vocês não tem medo não, velho Agora que eu aprendi Olha um fragmento de esmeralda Pega o chitim Beleza Será que elas tem Formiga daquele tamanho lá aqui dentro? Será que se eu entrar Ela larga a cabra e vem em mim? Nossa, ela tá muito tempo comendo a cabra Ai meu Deus Mano, é muito bizarro Olha que bizarro Mano do céu Ela quer me atacar porque quer Mas como ela tá comendo Ela não consegue Olha isso Vou meter o pé, galera A gente tem que encontrar aranha Ah Lá na Lá Naquela Na medusa Tinha Mano, não vou entrar aqui não Tá muito escuro Ferrou muito Ferrou muito Ai meu Deus Tô envenenado, velho Tô envenenado Vou ter que buscar meus itens Que que é isso que eu fiz? Meu Deus Não, vou ter que buscar meus itens Vou recuperar meus itens Vai se ferrar Aquelas aranhas Mano, aquela formiguinha Tá quase morrendo Vai tomar banho Não pode Eu ficar morrendo pra formiga Cadê minha espada Eu dei bastante pancada nelas, mano Eu acho Meu Deus Mas tem muita Muita formiga grande ali Tá vindo É uma só 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 Ela me envenena, galera Olha a minha vida Como é que ficou Ó, agora é o leitão latino Aqui, igual um desesperado Leitão Mano, eu vou ter que Recuperar A minha fome Pra minha vida voltar Pra gente poder, tipo Encontrar uma caverna A caverna vai ter que ser Uma caverna da sorte, mano Eu vou voltar Depois lá naquela medusa E vou quebrar Aquelas terras de aranha Pra gente fazer um arco e flecha, mano A gente precisa de pena Pra fazer as flechas Meu Deus Cadê? Não, isso aqui não vou comer Não, isso aqui É muito bom Beleza Beleza, gordinho Vai pra ali Vem pra cá Com o tio Veno Vem pra cá Com o tio Veno Ó, já tem um monte aqui, ó De Prime Que enche a fome toda Isso é muito bom Isso é muito bom Tá, você vem pra aqui Você pra aqui Você pra ali Tá, dá pra fazer o que Com essas quatro escamas? Eu tenho cinco escamas Na verdade Um capacete Um capacete Beleza Beleza, galera Ah Não adianta nada Perdi minha bota Perdi minha botinha Olha aí Mano Tô parecendo o rei O deus formiga Sério Tô parecendo o deus formiga Olha isso Olha isso Ui Ah, tem uma caverna Bem aqui embaixo da gente, galera Tem uma caverna Mesmo embaixo da gente Pra gente começar a explorar Mano No próximo episódio Eu não vou lá Na medusa, não Não Cara Ou vou Vamos fazer o seguinte No próximo episódio Vamos minerar Vamos pegar ferramentas De De Ferro, pelo menos, mano Vamos ver se a gente acha ouro Eu adoro ouro E diamante, mano O primeiro diamante a gente pegar A gente faz a espada Beleza A gente pega o diamantezinho Faz logo uma espadona de diamante E depois a gente completa o set E por último a picareta Porque eu não tô querendo Pro inferno agora, não Se aqui já tá assim difícil Imagina no inferno, mano Olha que bonitinho, mano Pessoal, nosso vídeo vai ficar por aqui Obrigado a vocês que assistiram Deixa aquele like Tio Veno agradece Um grande abraço a todos Fiquem bem Hahahaha 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 Tchau.